É isso aí, isso aí pessoal, boa tarde aí, vamos embora de baliza aqui com o nosso aluno Emerson ali de Moreira Salles ali, bora lá Aquela balizinha né, três pontos ali, setinha sempre a direita, observa bem aqui ó, né, então vamos lá O Emerson agora vai pegar a sua primeira referência né, sempre pegar a referência lá do lado esquerdo aí do seu retrovisor Que é alinhado lá, a segunda maçaneta lá da porta de trás junto com o segundo farolzinho E agora ele pegou aqui o segundo ponto né, que é o retrovisor direito na lanterna, primeira lanterna aqui do protótipo da frente Agora vamos ver aqui o carro entrando na vaga, observa lá bem, linha amarela tudo né, rindo, setinha sempre ligada ó Eita, 100%, ele tem uma dica da garantia né, pegar o pneu da frente no meio fio, beleza, ele sentiu o meio fio ó, alinhou o volante Beleza, pode tirar, beleza certinho, agora vamos ver a saída dele né, então observa bem a saída dele É, aquela dica né, se o aluno já tem habilidade ele pode sair direto né, no caso do Emerson aqui ele já tem uma habilidade pra sair Beleza, agora a setinha lá da esquerda, observa bem lá, a setinha lá da esquerda Vamos pegar aqui no protótipo da frente pra você ver a saída, beleza Isso aí, já fiz a manobra ali, passando toda a linha vermelha Isso aí, agora vamos só voltar no início Agora aqui ele vai pegar, vai alinhar o carro né, com o volante, vai manobrando ali, deu uma puxadinha no volante né, pra direita Agora vamos pra vocês verem aqui, pra vocês verem daqui né, a volta dele, observa o protótipo né, e o cone ó Então ele pegou lá a referência do cone ó, não pega no cone e nem no protótipo É isso aí, 100% hein, Moreira Salles, tamo junto aí, bora bora, aprovado